A cidade que fabrica os calçados, ela se chama Nova Serrana, em Minas Gerais, que fabrica lindos tênis assim de todos os modelos e variações de marcas, estampas e cores e numerações para que você possa, quem sabe, começar o seu negócio do absoluto zero para vender. Quem sabe, comprar calçados assim. E o mais legal, pessoal, é que na cidade de Nova Serrana, você compra lindos tênis assim, pessoal, pelo preço de 40 reais, até mesmo pela nossa lista. Tênis a 35, tênis até a 30 reais, dependendo do padrão de qualidade, da sola, da espuma, da própria palmilha, isso tudo vai interferir. Da mesma forma, se você tem um público exigente, que gosta de atender aí, um pessoal mais selecionado, que gosta de pagar cara em tênis, você consegue comprar tênis do atacado de 100, de 120, calçados importados que vêm de outros países, né, que tem fornecedor até mesmo na lista e também em Nova Serrana. E aí, o que que acontece? Você consegue dobrar a margem de lucro de um tênis desse, para quem não tem ideia, caiu de paraquedas nesse vídeo, chega a ser de 100 a 400%. E sabe por quê? Um calçado desse que você paga na média de 40 reais, você pode vendê-lo até 159,90. Você pode vender a 129,90, 139,90. Quem sabe, 199,90. Isso tudo por quê? Quando você coloca estratégias de venda, que você precifica ali, por exemplo, colocando 10 vezes de 29,90, 5 vezes de 39,90, que seja, então, automaticamente, a pessoa não vê o preço final que ela está pagando, ela vê a condição que ela pode pagar. Então, se para ela está fácil, está suave, pagar 39,90, 4 vezes, 5 vezes que for, alcançaremos valores aí de 200 reais, 150, 180, ou às vezes até mais. Isso depende de cada caso, da forma que você se posiciona na sua mercadoria para os seus clientes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca para mim aqui nos comentários se você tem interesse em trabalhar com tênis, gosta do conteúdo, aproveita para se inscrever e me seguir para não ficar de fora de nenhum vídeo que a gente postar. E se tiver interesse em adquirir a nossa lista de contato, toque no primeiro link aqui, vem falar com o nosso suporte para, quem sabe, você vir com os nossos fornecedores, comprar tênis a 30, 35, 40, 50, 60 reais e multiplicar seu capital investido a ganhar muito mais dinheiro. Então, espero que você tenha gostado.